E tome o shot Segura que eu quero ver, meu irmão, é diferente Ela chicota, chicota, chicota Menem da WN Studio gravando tudo ao vivo Tava no muteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tava no muteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão E de repente fui entrando uma morena Fui olhando sem ter perna do tremendo rabetão E a macharada ficou toda assanhada Quando viu as pernas grossas e também o cabelão Eu desconfiado porque eu sou homem casado Dei uma olhadinha rápido pra não chamar a atenção Do outro lado tava minha dona Maria Só me observando com uma vassoura na mão Foi encostando e logo foi me dizendo Vamos embora, passa aqui seu cachorrão Chegando em casa cê vai ter que me explicar O motivo dessa sua empolgação Não é nada não mulher, não é nada não Eu fui lá no boteco tomar uma com limão Não é nada não mulher, não é nada não Já sabe que a gente ama e mora no meu coração Segura que eu quero ver meu irmão Isso é Rodrigo Silva, ouvir Vai lá chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente menino Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão E de repente foi entrando uma morena Fui olhando sem ter pena do tremendo rabetão Que a mascarada ficou toda apanhada Quando viu as pernas grossas e também o cabilão Eu desconfiado porque eu sou um homem casado Tenho uma olhadinha rápido pra não chamar a atenção Do outro lado tava minha dona Maria Só me observando com uma vassoura na mão Foi encostando e logo foi me dizendo Vamos embora pra servir seu cachorrão Chegando em casa cê vai ter que me explicar O motivo dessa sua empolgação Não é nada não, mulher, não é nada não Fui lá no boteco tomar uma com limão Não é nada não, mulher, não é nada não Cê sabe que a tia me mora no meu coração Não é nada não, mulher, não é nada não Só fui lá no boteco tomar uma com limão Não é nada não, mulher, não é nada não Cê sabe que a tia me mora no meu coração Juiz do Bahia na guitarra, meu irmão Vai diferente Vai lá chicota, chicota, chicota Alô meu amigo padrão lá em Almenara Tamo junto, meu irmão Eu pedi pra parar, parou E tome shot Segura que eu quero ver, meu irmão Nesse shotão vamos arrochar o nó A mulherada só não pode dançar só Nesse shotão vamos arrochar o nó A mulherada só não pode dançar só Daqui de cima avistei foi um velhinho No requebrado no solinho do Boninho Daqui de cima avistei foi um velhinho No requebrado no solinho do Boninho Vai lá chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva E menino, é diferente Chiqui-tac, chiqui-tac O baile e o forró da roça é mais ou menos assim Aqui no baile o forró tá bom demais Só três mulheres dançando com o rapaz Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Rodrigo Silva no forró no miudinho A galera pira no solinho do Boninho Rodrigo Silva no forró do miudinho A galera pira no solinho do Boninho Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Junho Bahia na guitarra Vai o swing do menino Vai lá chicota, chicota Nesse chotão vamos arrochar o nó E a mulherada só não pode dançar só Nesse chotão vamos arrochar o nó A mulherada só não pode dançar só Daqui de cima abstei foi um velhinho No requebrado no solinho do Boninho Daqui de cima abstei foi um velhinho No requebrado no solinho do Boninho Como é que é? É diferente meu irmão Segura que eu quero ver Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz E a galera no forró do Mildinho A galera pira no solinho do Boninho Rodrigo Silva no forró do Mildinho A galera pira no solinho do Boninho Faz um só diferente o Boninho vai Chicota, chicota, chicota Os pés e chegou coçar agora Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós É isso aí Puxa meu patrão Segura que eu quero ver Meu irmão Juno, Bahia Juno, Bahia Na guitarra, menina diferente Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Menina linda do cabelo encaixado Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Menina linda do cabelo encaixado Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, meu irmão É Rodrigo Silva Alves Olha a chicota, chicota, chicota Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Vou falar com os seus pais, eu vou pedir o casamento Eu vou fazer você feliz, infinitadamente Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Segura que eu quero ver Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Menina linda dos cabelos encaixeados Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Menina linda dos cabelos encaixeados Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Rodrigo Silva Vim! É diferente! Eu vou falar com os seus pais Eu vou pedir o casamento Eu vou fazer você feliz Infinitamente Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Segura essa pancada aí, meu irmão Forró de rosa, tag tal vez Já preparei meu paredão É pra tremer, dá teu chão Vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Alô, meu amigo Adilho Araújo Tamo junto, meu irmão Olha a chicota, chicota Segura que eu quero ver Se é Rodrigo Silva, meu irmão Alô, galera O anjo bicho vai pegar O piseiro começou E não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar Alô, galera Hoje o bicho vai pegar O piseiro começou E não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar A galera tá chegando O herão vai levantar Vai ter vaquejada boa Até o dia clarinha Até o dia clarinha Já preparei meu paredão Vai pra tremer Até o chão Vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Juiz no Bahia Na guitarra Menino é diferente Música nova pra galera Curtir dançar Ela chicota, chicota, chicota Alô, galera Hoje o bicho vai pegar Vai ter vaquejada boa E não tem hora pra acabar É E não tem hora pra acabar Alô, galera Hoje o bicho vai pegar O piseiro começou E não tem hora pra parar E não tem hora pra acabar A galera tá chegando O poeirão vai levantar Vai ter vaquejada boa Até o dia clarinha Até o dia clarinha A galera tá chegando O poeirão vai levantar Vai ter vaquejada boa Até o dia clarinha Até o dia clarinha Já preparei meu paredão Vai pra tremer Até o chão Vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Já preparei meu paredão Vai pra tremer Até o chão Vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Grava aí neném da W Eresul Vai na chicota, chicota Segura que eu quero Quero ver meu irmão Olha o show, olha o show, olha o show Olha o show, olha o show Então me chote Alô meu amigo março da Vila Florentina Essa é pra você Irmão, tamo junto Vai na chicota, chicota Segura que eu quero ver Rodrigo, seu ouvinte Que beijo do Morão da Bahia Já preparei o meu cavalo Já está tudo no grau Pra correr na vaquejada Vem que a festa é legal Já fiz a minha sem E agora é pra valer Tem cavalo na pista Vamos botar pra correr Forró não vai faltar Cachaça também não A galera faz o piseiro No som do meu paredão Eu boto é pra adorar Eu boto é pra tremer Aqui a pegada é Segura a paz das novinhas Desce, desce, desce Batendo o bumbum no chão Sobe, sobe, sobe Com a mão no paredão Desce, desce, desce Batendo o bumbum no chão As novinhas ficam loucas Quando eu canto esse refrão Desce, desce, desce Vai, puxa Sobe, sobe, sobe Com a mão no paredão Desce, desce, desce Batendo o bumbum no chão A novinha fica louca Quando eu toco esse refrão Eu quero mandar um abraço Ao vaqueiro Johnny High O Alagoano Tamo junto, meu irmão Chama na canhota Jui no Bahia, na guitarra Vai no lagotangue do Maran Já preparei o meu cavalo Já está tudo no grau Pra correr na vaquejada Vem que a festa é legal Já fiz a minha ceia Agora é pra valer Tem cavalo na pista Vamos botar pra correr Forró não vai faltar Cachaça também não A galera faz o piseiro No som do meu paredão Seu bota é pra dourar Seu bota é pra tremer Aqui a pega desce Segura pra dar a minha alvinha descer Desce, desce, desce Batendo o bumbum no chão Sobe, sobe, sobe Com a mão no paredão Desce, desce, desce Batendo o bumbum no chão A novinha fica louca Quando eu toco esse refrão Desce, desce, desce Batendo o bumbum no chão E agora sobe, sobe, sobe Com a mão no paredão Desce, desce, desce Batendo o bumbum no chão A novinha fica louca Quando eu toco o Rodrigão Isso é Rodrigo Silva É diferente, meu irmão Vai dar chicota, chicota, chicota E essa é do meu grande amigo Amorim junto, Amorim Jun O Fera do Balhão Tamo junto, meu irmão Vai dar chicota, chicota Rodrigo, seu avi Se tá ruim pra você Imagine pra mim Que estou desempregado Carro quebrado Documento atrasado Pneu recapado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado Cartão bloqueado Até meus amigos Se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo Foi embora Me diz aí O que que eu faço agora Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Estou num bar tomando toda Pra tentar te esquecer Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Na verdade é que eu não vivo sem você Então me chote Segura que eu quero ver, meu irmão Essa é do meu grande amigo Amaury Junho Tamo junto, meu irmão Se tá ruim pra você Imagine pra mim Que estou desempregado Carro quebrado Documento atrasado Pneu recapado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado Cartão bloqueado Até meus amigos Se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo Quem eu amo Foi embora E diz aí O que que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Estou num bar tomando toda Pra tentar te esquecer E sou à beira da loucura Sem saber o que fazer Mas a verdade é que eu não vivo sem você Se tá ruim pra você Imagine pra mim Não é na chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva Alvim Juno Bahia na guitarra Vitor Michote Quer mandar um forte abraço Ao meu amigo Gênes Lá de Minas Gerais Que está lá no Nino Jazz Lá nos Estados Unidos Vamos juntos, meu amigo Ela é chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver No bairro onde eu moro Em frente à casa minha Eu estou apaixonado Por uma moreninha Ela é charmosa E me faz rosquinha Dos pais dela sai E deixa ela sozinha Aí eu chego lá Dou sinal na campainha Entro na porta da frente E vou lá pra cozinha Pego na mão dela E ela aperta a minha Te odeio o cheiro No cangote da vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Vou, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Vou, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha, oh oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha, oh oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Isso é Rodrigo, seu baldinho, meu irmão Daqui dá pra escutar a chiada da chinela Eu fui numa festa na casa da mariquinha O forró estava animado, danpei a noite inteirinha Tava usando a canga, mas a velha é genorinha Severina, Chique, Chique, Gabriela e Chiquinha Ela sorriu pra mim e deu uma picadinha Logo foi me convidando pra dar uma dançadinha Eu agarrei com ela a noite inteirinha Eu tô que tô na dela, ela tá que tá na minha Oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Caprichei o cheiro na vizinha Oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Oh oh, eu dei o cheiro na vizinha Segura que eu tô chegando, irmão É diferente Vai na chicota, chicota Rodrigo Silva, viz Alô meu amigo Mike Gava Cintos Gava Compras e vendas de café Esse é diferenciado Chicota, chicota, chicota Lá no bairro onde eu moro Tenho uma casa do lado E lá mora uma menina Porque estou apaixonado Os pais dela não aceitam Não nasceu com sentimento Diz que ela é muito nova Pra pensar em casamento E na casa dela O pai dela não deixa A gente namora É por cima da seca E na casa dela O pai dela não deixa A gente namora É por cima da seca Chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente Meu irmão é Rodrigo Silva Primeira vez que eu te vi Meu coração balançou Meus olhos brilhou no céu Meu pensamento mudou Mas creia minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sem essa mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sem essa mulher Brrrr Uh E bate o pé, bate o pé, bate o pé Segura que eu quero ver Chicota, chicota, chicota Lá no bairro onde eu moro No fundo tem um barracão Lá mora dois irmãos O nome diz visão Arrumaram a namorada Que tá dando confusão Um dia ela tá cozinho E o outro ela tá cozão Onde ela tá cozinho E o outro ela tá cozão Eu falei que ia ser diferente Uh, 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 pra todas as comitivas do meu Brasil Chicota, chicota, chicota Juno, Bahia, na guitarra, menino E toma um michote Segura, juno, Bahia, na guitarra Brrrr Certo, cedinho Júlio, pra Bahia Segura que eu quero ver Meu irmão Chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva, vim Vivo no mundo sofrendo A dor da ingratidão Por amar quem não me ama Padece meu coração Ai meu Deus Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre E ai quem não tem sofre também Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Já amei e fui amado Hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo Com saudades do meu bem Ai meu bem Ai meu bem Ai meu bem Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem sofre também Eu falei que ia ser diferente Segura que eu quero ver Quisquitaque, 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 quisquitaque Kiku, 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 kiku Iao jang bound to life Fala, o baladeiro do forró Tamo junto, meu irmão Vem comigo assim, ó Vai começar o forrózão, vai começar o forrózão Todo mundo tá dançando, tá subindo o poeirão Você não aprendeu e agora eu vou te ensinar Uma nova dança, vamos ver no que vai dar Vai começar o forrózão, vai começar o forrózão Todo mundo vai dançando, tá subindo o poeirão Você não aprendeu e agora eu vou te ensinar Uma nova dança, vamos ver no que vai dar Bote a mão na cabeça Mexa, 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 mexa Mexa, mexa, agora empina o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, bum A mãozinha na cabeça Vai até o chão, vai até o chão Vai até o chão, agora empina o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Agora ó A galera que gosta de dançar forró Chegou Trazendo no peito muita paz e amor Então pega a gatinha e chegue logo pra cá Se liga na dança que eu vou te enxergar Bote a mão na cabeça Vai até o chão, vai até o chão Chicota, chicota, mãozinha no bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, bum E bote a mão na cabeça Mexa, 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 mexa Mexa, mexa, agora empina o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, bum Isso é Rodrigo Silva, ouvir Bumbum, bum, 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 bum Junho no Bahia na guitarrinha Tem que respeitar os meninos Vai lá, chicota, chicota, chicota A galera que gosta de dançar morró Chegou Trazendo no peito muita paz e amor Então pega a gatinha e chegue logo pra cá Se ligue na dança que eu vou te ensinar Bote a mão na cabeça e vai Ai, ai, chicota, chicota, chicota Empina o bumbum Bumbum, bum, bum, bum Bumbum, bum A mãozinha na cabeça Vai até o chão, vai até o chão Vai até o chão Agora empina o bumbum Bumbum, bum, bum, bum Bumbum, bum, bum Essa vai pra todas as comitivas do meu Brasil Que toca Rodrigo Silva Junho no Bahia na guitarra Vai lá, chicota, chicota Alô, Valdir Produções Toca na estradinha Cé com silêncio Moral da Bahia Rodrigo Silva ao vivo Um toca mais um até sucesso Chicota, chicota, chicota Não 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 diga nunca mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Aí o coração que é fraco Não aguenta não, bim É diferente Segura que eu quero ver Não 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 diga nunca mais Te peço humildemente Te peço humildemente Amar pra sempre Amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Me diga Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Que te roubou de mim E tome shot Segura que eu quero ver Alô meu amigo Yassi Antunes Lá em Lontra Supermercado Palmeiras Tamo junto Meu irmão Toca no paredão Meu bem Vista o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos Vamos por aí Eu quero apresentá-lo a multidão Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Tem mais Em cada esquina eu te beijarei Aos meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Esse é o amor Que eu reconheço Segura que eu quero ver Meu irmão Ela chicota, chicota, chicota Toca no paredão E acentou Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Tem mais Em cada esquina eu te beijarei Aos meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor Que eu reconheço Esse é o amor Que eu reconheço Esse é o amor Que eu reconheço Ai o coração que é fraco Não aguenta não menino É diferente meu irmão Isso é Rodrigo Silva ao vivo Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Uou Tiago Paredão Essa novinha Quer sentir pressão Vá se imprimir na duela Desça até o seu Essa novinha Tão louca pra me ter Taca o nosso paredão Ai DJ seco C10 Alô meu brasileiro seco C10 O moral de São Paulo Toca Tiago Paredão ai véi É um moleque de pegada Ela já bebeu catuaba com limão Mas não perdeu a linha Essa mina é pressão E quando o DJ toca Ela se acaba O Paredão balança Bota pra torar Não deixa a peteca cair Hoje pra dançar Até a poeira subir E as gatinha tá chegando Reboando até o chão Quando cê toca O Tiago Paredão Essa novinha Quer sentir pressão Basta envenenado Ela desça até o chão Essa novinha Tão louca pra me ter Taca o nosso paredão Ai DJ seco C10 Essa novinha Quer sentir pressão Basta envenenado Ela desça até o chão Essa novinha Tão louca pra me ter Taca o nosso paredão Ai DJ seco C10 E essa vai E essa vai Pra meu parceiro Romário A W.R.Dórizois Escute o nosso som, irmão Ela já bebeu Catuaba com limão Mas não perdeu a linha Essa mina É pressão E quando o DJ toca Ela se acaba O paredão A lança Bota pra torar Bota pra torar Não deixa o peteca cair Hoje é pra dançar Até a poeira subir E as gatinha Tá dançando Revolando até o chão Quando cê toca Taca O diabo O paredão Essa novinha Quer sentir pressão Basta envenenado Ela desça até o chão Essa novinha Tão louca pra me ter Taca o nosso paredão Ai DJ seco C10 E essa novinha Quer sentir pressão Basta envenenado Ela desça até o chão Essa novinha Tão louca pra me ter Taca o nosso paredão Ai DJ seco C10 E essa novinha Quer sentir pressão Basta envenenado Ela desça até o chão Essa novinha, tá louca pra me tentar com o nosso paletão, mas DJ Seco CT Eu deixo e chamo, 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 chamando o pisqueiro Alô meu parceiro, Zumbi Tumpeira Elisão Martins, no estano do Piauí Seco CT, subor é o Cataria Segura que eu quero ver, bebê bom Isso é Rodrigo Silva, ouvir Busquei no brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praça Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite eu saio a procura E te encontrar E te encontrar Avanço o vermelho do trânsito No brilho do meu olhar No brilho do meu olhar Em quem pensará Em quem pensará Ela cicota, cicota, cicota É diferente, meu irmão Você é Rodrigo Silva, ouvir Então me chora Ela cicota, cicota, cicota Rodrigo Silva, ouvir A noval de produções Toca no paredão de som Você é ciganinha Você é ciganinha Adonando o meu coração Você é ciganinha Adonando o meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seus pais E quero saber Se eles concordam Com o casamento Entre eu e você Mas já estou sabendo Que eles não vão aceitar Nossos planos Só porque Eu não tenho sangue cigano Só porque Eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha A dona do meu coração Você é ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Mandar um forte abraço A minha mãe Maria José Que curte o som do Rodrigo Trimba Então me chote Olha a chicota, chicota Segura que eu quero ver Comigo a senhora Você é ciganinha Você é ciganinha A dona do meu coração Você é ciganinha A dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seus pais Que quero saber Se eles concordam Com o casamento Entre eu e você Mas já estou sabendo Que eles não vão aceitar Nossos planos Só porque eu não tenho Sangue cigano Só porque eu não tenho Sangue cigano Você é ciganinha A dona do meu coração Você é ciganinha A dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão É hoje que eu vou lá Nem que for mudar de policato Meu jurão Olha chicota, chicota Segura que eu quero ver Isso é mesmo que uma moto Bora dançando, menininho Você é ciganinha Sujou, me colocou no seu jogo do amor Me maltratou porque você me usou E me trocou porque não sabe fazer Me importa E agora eu estou sozinho Estou bebendo, eu estou curtindo E não há nada que você possa fazer Eu to de bom eu vou sair Eu vou curtir com a mulherada Eu sou o cara da revoada Eu sou o cara da revoada Ah, eu tô de boa, eu vou sair, eu vou curtir com mulherada Eu sou o cara da revoada, eu sou o cara da revoada No final do show, com a dona sobrantada No final do show, me colocou no seu jogo do amor Me maltratou porque você pisou E me trocou porque não sabe fazer amor E que importa, que agora eu estou sozinho Estou bebendo, eu estou curtindo E não há nada que você possa fazer Eu tô de boa, eu vou sair, eu vou curtir com mulherada Eu sou o cara da revoada, eu sou o cara da revoada Ah, eu tô de boa, eu vou sair, eu vou curtir com mulherada Eu sou o cara da revoada, eu sou o cara da revoada Ah, eu tô de boa, eu vou sair, eu vou curtir com mulherada Eu sou o cara da revoada Eu sou o cara da revoada Ai, tô de boa, eu vou sair Eu vou cantar com a mulherada Eu sou o cara da revoada Eu sou o cara da revoada No final do show, o cantor não sobra nada Eu sou o cara da revoada Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa outra vitória Te amar não faz sentido Não vale a pena ter saudade De perder que eu encontrei A minha felicidade Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Uh, cheguei no Bahia Cheguei no Bahia E a guitarra do Júnior Bahia afinada Segure que eu quero ver Vou levantar a cabeça Vou levantar a cabeça Vou dar o rumo dessa história No final de uma derrota No final de uma derrota Começa outra vitória Te amar não faz sentido Não vale a pena ter saudade De perder que eu encontrei A minha felicidade Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Segura que eu quero ver Alô meu amigo Yá Fui lá e louco pra Minas Gerais Supermercado Palmeiras Supermercado Palmeiras